O comércio eletrônico e as vendas pelas redes sociais facilitaram a vida de muitos consumidores, mas também exigem atenção contra fraudes. O Procon Assembleia soltou um alerta sobre pessoas que foram surpreendidas pela cobrança de empréstimos não solicitados em suas contas. Quem explica essa história pra gente é o coordenador do Procon Assembleia, Marcelo Barbosa. As queixas contra empréstimos não solicitados aumentaram no Procon Assembleia. Atualmente, para se ter uma ideia, são registrados cerca de 15 a 20 reclamações por semana referentes a esses empréstimos não solicitados. E o problema afeta principalmente aposentados e pensionistas, que na maioria das vezes são pessoas idosas e têm o seu orçamento comprometido pelo pagamento indevido de prestações intermináveis. E qual a melhor forma de se prevenir desses golpes? Bom, na verdade, esses golpes são diferentes daqueles praticados por telefone, pelo WhatsApp, enfim. Nesses casos específicos, o consumidor recebe um crédito na sua conta, sem ele ter tido contato com nenhum banco anteriormente, seja por que meio for. Então, a prevenção maior é que o consumidor fique sempre atento ao seu extrato bancário e também, uma vez que isso acontece na maioria das vezes com aposentados e pensionistas, ficar atento também ao extrato do INSS, ao extrato do seu órgão de aposentadoria. Porque ali ele vai começar a perceber se entrou um dinheiro sem a sua solicitação e se já está havendo um desconto na sua aposentadoria. Então, essa atenção tem que ser redobrada. A gente pede que os aposentados e pensionistas consultem pelo menos uma vez por mês o seu extrato de conta bancária e o seu extrato também do INSS. Se houver algum crédito não esperado, e isso, como eu disse, ele vai verificar pelo seu extrato bancário e também pelos descontos da aposentadoria, é importante que ele não gaste esse valor em hipótese nenhuma. Então, ele tem que entrar imediatamente em contato com o gerente do seu banco para saber do que se trata e também entrar em contato com aquele banco que efetivou o crédito e isso o extrato do INSS informa direitinho qual é o banco que efetivou o crédito para que ele solicite o cancelamento desse empréstimo e ele prepare aí para devolver esse dinheiro ao banco que será feito através de um boleto bancário que esse banco vai encaminhar. Mas nós sabemos que muitas vezes os aposentados e pensionistas eles têm dificuldade de localizar esse banco, entrar em contato com ele. O importante é que ele traga ao PROCON o extrato bancário, faça o agendamento ao PROCON, traga o seu extrato bancário, traga o seu extrato do INSS para que o PROCON possa fazer o contato por ele solicitando aí o cancelamento desse empréstimo e a devolução do dinheiro. Marcelo, e se o consumidor perceber só depois de debitado alguma parcela? Bom, nesse caso, ao entrar em contato com o banco para fazer a devolução do valor, obviamente será debitado do valor total do empréstimo essa parcela que o consumidor já teve descontado. Lembrando que na devolução do dinheiro ao banco que fez o crédito, não poderá haver a cobrança de juros e encargos nessa devolução. Marcelo, e o banco não tem que apresentar algum documento de que a pessoa solicitou esse empréstimo, não? Com certeza. Se ele perceber que está sendo descontadas essas prestações da sua conta bancária sem que ele tenha solicitado qualquer empréstimo, como eu disse, ele tem que acionar esse banco e pedir aí uma prova dessa contratação do empréstimo. Uma prova seria, por exemplo, um contrato com assinatura do consumidor, ou uma ligação telefônica que o consumidor autoriza esse empréstimo, né? Então, se possível, grave as conversas e anote datas e horários desses contatos. Caso o banco não apresente essa prova, o consumidor pode exigir o ressarcimento em dobro e imediato disso que já foi descontado dele, uma vez se tratar de cobrança indevida e o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 42, parágrafo único, é muito claro. O consumidor que pagou uma cobrança que é indevida tem direito aí à devolução em dobro do seu valor. Então, se já foi descontado, ele tem direito à devolução em dobro do valor que foi descontado. Nós ouvimos o alerta do coordenador do PROCON Assembleia, Marcelo Barbosa, contra fraudes em empréstimos.